Quando você faz aniversário, é você que ganha presente, mas aqui na M Martã é diferente, gente. A M Martã resolveu detonar. Eles fizeram aniversário em janeiro, resolveram botar pra quebrar o mês de janeiro inteirinho. E o presente quem ganha é você. Tudo pela metade do preço, como isso que você tá vendo no seu vídeo. Olha que coisa mais linda. Você vem aqui ver o preço na etiqueta, vai pagar a metade. Qualquer coisa que você compra aqui é a metade do preço. Agora dá uma olhada nesse kit que decora as novelas de TV, Marilena. Olha, Cris, essa promoção só vai até 31 de janeiro. Qualquer produto da loja, a cliente só paga a metade do valor da etiqueta. É presente de aniversário. Acontece uma vez por ano na M Martã. E tem que aproveitar, gente. Olha que coisa mais linda o bordado. É bordado em inglês. Isso é demais pra você decorar sua cama. Vale a pena. E tem que aproveitar porque o preço tá muito especial. E olha só o que a gente vai mostrar pra você de variedade. Tem produtos que a gente tá dando muito mais de 50%. Esse aqui é um edredom infanto-juvenil. Duas faces. Ele é fofão. Eu abri pra você ver. Ele é um edredom fofão. Ele pode ser infantil ou infanto-juvenil. Um pagamento de R$19,90. Gente, olha que oferta. R$19,90. É pra queimar a mercadoria. Olha só. E tem mais. Tem uma colcha aqui também lindona por um preço que você nem imagina. Olha, essa colcha é uma colcha juvenil. Nós estamos vendendo por R$9,90. Gente, é pra desocupar lugar. É saudão de aniversário da M Martã. Tudo na metade do preço. É isso aí. Esses dois preços que nós já te passamos. Só pra você ter ideia, mas tem muita variedade. Aproveita até o dia 31 de janeiro e a Maria Helena vai passar endereço. Nós temos em Moema, Avenida Ibirapuera, 2195. Em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, 578. Aqui na fábrica, Avenida Celso Garcia, 3117. Em Santo André, na rua Senador Flacker, 105. E no Center Norte, na loja 223. Minha amiga, o que nós primamos na M Martã é qualidade. Produtos de altíssima qualidade pela metade do preço. Nós fabricamos. Se você for do interior, no domingo nós vamos estar abertos. Vem pra cá. Isso, então corre e aproveite. Só dá o dia 31 de janeiro. É a M Martã. Tchau. Tchau.